Começa hoje, ao meio-dia, você é nosso convidado especial. Venha para a Avenida Rio Branco, traga sua família, seus amigos, venha com alegria, com paz, para que nós possamos festejar todo esse momento de Mossoró Cidade Junina. Mossoró que vai mostrar o seu talento, a sua força e mais do que nunca a alegria da sua gente. Venha, você é nosso convidado. Venha, você é nosso convidado.